O Rio de Janeiro é o cenário para um dos mais importantes festivais de artes cênicas do Brasil, o Rio Sena Contemporânea. 70 atrações entre peças de teatro, oficinas e instalações se espalham pelas paisagens cariocas. O público pode assistir a uma peça até no meio da Baía de Guanabara. Não espere entrar e ficar sentado. O público faz parte desse espetáculo, desde o aquecimento. A plateia participa e os atores não ficam só no palco. Música, dança e interpretação. É a versão para o teatro da obra de Euclides da Cunha, Os Sertões, sobre a Guerra de Canudos. Com a assinatura do diretor José Celso Martínez Correia, a adaptação vira uma espécie de ópera, das mais irreverentes. O teatro está em toda parte. Quem passa pela rua estranha, acha graça. Nossa, é uma boneca de cera. Daí ela piscou em rio, falei, não é, é humano, né? Na vitrine de uma livraria. É arte, performance. Se parou para olhar, é logo convidado a brincar. Uma boneca de cara e osso. Vestir, maquiar. Homem também se diverte. Adorei, sem nenhum tracossete. A atriz de 1,60m e 92kg vira boneca para questionar os padrões de beleza. A gente está muito acostumado com essa boneca convencional, uma boneca magra, esguia, de cabelos louros, tudo perfeito. E se tem uma coisa que eu estou, é longe dessa definição. A cidade também vira cenário. O lugar não tem nada a ver com uma sala de teatro, um estaleiro desativado. Mas é aqui que começa um dos espetáculos. Só que para acompanhar todas as cenas, é preciso deixar a terra firme e embarcar nessa balsa. A plateia flutuante percorre o maior palco desse festival, a Baía de Guanabara. Na margem do barco, os pilares da ponte Rio-Niterói. As pessoas também são convidadas a ter um outro olhar. O que a gente faz? É um novo olhar para o nosso grande Brasil. A verdade é que dentro de alguns anos, eu também construirei uma cidade onde antes só havia deserto e solidão. A verdade é que eu também ressuscitarei ao longo dessas novas vias, onde cada um poderá imaginar um novo catópolis. O Festival Rio-Sena Contemporânea vai até domingo.